Então, vamos voltar ao nosso rito da pauta. Então, temos quórum de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. Questiono os diretores se temos alguma alteração na ata da reunião passada. Senhor diretor-geral, bom dia a todos, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhoras e senhores presentes na 34ª reunião pública da diretoria. Eu tenho uma pequena retificação a fazer referente à 31ª RPO. O processo 48.500.1095, de 1999, foi deliberado no bloco deliberativo. Trata-se da alteração do regime de exploração da pequena central hidrelétrica RPI, de produtor independente para autoprodutor de energia, e do pedido de desconto de 50% na TUSD, na produção e no consumo de energia produzida. Ocorre que não foi disponibilizado, entre os arquivos do bloco, o despacho que consubstancia a decisão a respeito do pedido de desconto de 50% na TUSD, barra TUSD, da energia de autoprodução, o qual foi indeferido. Assim, informo que, além da resolução autorizativa 7.255, de 2018, também será publicado o despacho 2.113, de 2018, os quais, em conjunto, darão publicidade à deliberação da diretoria na ocasião. Ok. Feito o registro. Então, vamos promover o ajuste na ata da 31ª. Tchau. Tchau.